Seu Arnaldo está aqui as margens da BR pessoal, tirando algumas varas para encher a casinha lá, encher a casinha dele. Então aqui na casinha do seu Arnaldo o trabalho maior é a mão de obra mesmo. Então aqui na casinha do seu Arnaldo o 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 seu Arnaldo. Se ficou pensado seu Arnaldo. É, eu acho é bom ser isso. O senhor acha é bom? Acho. E essa Arnaldo? Eu acho melhor que eu viajar ou ir pra uma rua, eu acho melhor ficar assim. O senhor acha melhor ficar assim? É. Fiquei pra rua sem eu fazer nada, aí eu fiquei doente. E eu sendo assim trabalhando mesmo. Se o senhor for pra rua sem fazer nada, fica doente? Fica. E aí, senhor? É. Agora eu tô me empalhando, me interpretando assim por norma. Eu acho bom. Aí o senhor tá... Como você disse, tá feliz? É. Tá de boa? É. Tá bom. Na rua eu não gosto. Na rua o senhor não gosta não? Gosto não, porque na rua só tem zoado, e aqui só tem uma caminha. Aqui dá certo. A rua ali? Mas tem espinho. Olha lá, tem um peca. Olha lá, tem aquela. A igreja, mais igreja. A igreja vai andar um espinho do caramba. Aqui tá bem, mas tem muitos espinhos hein? Tem muitos. O igreja no espinho, essa tá aí. E a madeira que não aguenta passar o tempo inteiro, ela se desmancha em pó. Olha ela. É. Se pudesse mais rápido. É, mais rápido. Ela será cada um ligeiro. Esse é o Sr. Arnaldo, pessoal, aqui de Sumé, é um casal aqui, Sr. Arnaldo e Dona Marta, aqui na saída de Sumé, na saída para a cidade de Campina Grande. Nós estamos aqui prestando um serviço social aqui para eles aqui, para eles aqui, fazendo uma casinha aqui para eles aqui, com a ajuda de vocês. Precisamos da ajuda de vocês para que a casinha dele continue. Se Deus quiser está dando tudo certo, com a ajuda de Deus, primeiramente, e a ajuda de vocês. Contamos sempre com vocês, ajudando de todos os jeitos aí, pessoal, todos os modos. E aí. Tchau. 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 Temptou,lerinле? Vocês sãoª e film bebcão? A CIDADE NO BRASIL Até o próximo vídeo Se Deus permitir a gente está por aqui de novo